O Escritório Municipal da Emater de Serafina Corrêa desenvolve em parceria com a APAE a Secretaria Municipal de Assistência Social, um projeto que teve início em 2009, com oficinas de artesanato e trabalhos com horta. As atividades são desenvolvidas de acordo com as capacidades e limitações de cada aluno, buscando explorar as potencialidades de cada um, a participação, integração e inclusão. Durante a pandemia, as atividades foram suspensas por um período e depois adaptadas de forma remota. Agora, aos poucos, os alunos estão voltando às atividades com todos os protocolos de segurança e saúde. Estou aqui para falar da parceria que nós temos com o Escritório da Emater, a SCAR, e que atualmente atendemos 95 alunos. Essa parceria é com as oficinas de artesanato, culinária e horta. Temos a horta que está sendo agora confeccionada, digamos assim, por alguns alunos que vêm somente no individual, para dar uma força, para que a gente possa deixar as coisas encaminhadas, e que quando as atividades presenciais de grupo puderem retornar, aí pretendemos dar continuidade aos trabalhos. Este é o trabalho realizado pela Oficina de Artesanato da APAI, e os alunos confeccionam porta-chá, porta-controle, guirlandas, temos também descanso de porta, temos chaveiros, e tudo com o objetivo de fazer com que os alunos desenvolvam suas capacidades artesanais, artesanais, e também possam ser incluídos, quem sabe, até no mercado de trabalho. Então, uma forma de desenvolver as habilidades deles com a Oficina de Artesanato. Meu nome é Maristé, eu gosto de fazer a coisa do Chico. Eu me chamo Edinara, eu sou irmã e a responsável pela aluna Maristéla. A Maristéla tem 51 anos e frequenta a Oficina de Artesanato da APAI, em parceria com a Ematé. Devido à pandemia, a Maristéla está realizando as atividades em casa. Eu considero muito importante essa assistência e parceria recebida pela APAI e pela Ematé, pois dessa forma, nós conseguimos assegurar que a Maristéla tem uma rotina semelhante àquela que possuía na escola. E também, dessa forma, nós podemos manter o vínculo estabelecido com os profissionais da APAI e da Ematé. Hoje, nós estamos aqui na Horta da APAI, a horta que a gente realiza numa parceria da Ematé com a APAI, com os alunos do EJA. E nós estamos preparando, iniciando os preparos dos canteiros, pois neste momento, devido à pandemia, os nossos alunos não estão vindo para a escola. Então, aqui, como vocês podem ver, aqui nós teremos vários canteiros e também vamos organizar o relógio do corpo humano. E devido à pandemia, os alunos não estão podendo participar das oficinas de horta e nem de artesanato, que é uma parceria do Escritório Municipal da Ematé juntamente com a APAI. E hoje, para nossa surpresa, temos a parceria do nosso aluno Jefferson, que está aqui nos ajudando. Olá, oi! Eu sou aluno Jefferson, jota, aluno da oficina. Eu estou aqui junto com as prof. já que não dão conta, Ricardo. Eu sou aluno da Capilana Horta, eu sou aluno do Mascanteiro. E tu gosta de participar da oficina de horta? Sim. E o que que tu planta? É de tudo, mais um pouco. É de tudo, mais um pouco.